O que é o que é? Quanto mais você divide, mais se multiplica. E aí, já matou a charada? Se você respondeu, estamos juntos, na mesma página. O conhecimento. Quanto mais você divide o conhecimento, mais chances dele se multiplicar naturalmente. Então, eu quero contar hoje aqui uma das histórias que eu mais gosto de Nazarundin. É uma história que eu conto há bastante tempo já nos cursos de liderança aqui, ministro. Certa vez, em uma pequena cidade, um povoado lá na Turquia, jovens se reuniram para decidir como seria o desenvolvimento econômico daquele povoado. Eu quero que você viaje comigo no tempo, dois mil anos atrás. Dois mil anos atrás, imagine você como as pessoas se vestiam, que tipo de tecnologia elas tinham, como é que elas se comunicavam, como é que elas se relacionavam, principalmente, se você voltar dois mil anos atrás, naquela época, lá naquela região da Turquia. Então, em uma sala, jovens estavam ali discutindo sobre como tornar aquele povoado, onde eles moravam, mais economicamente, mais potente, mais forte. E aí, alguém deu uma ideia. Que tal se nós contratássemos um jovem com uma incrível habilidade de se comunicar? Essa pessoa poderia viajar outras cidades, falando bem do nosso povo, da nossa terra, da nossa comida, da nossa busca. As pessoas ficariam curiosas e assim viriam até aqui. E isso aumentaria o fluxo econômico do nosso povoado. Bom, é verdade, a ideia é fantástica. Já começaram a pensar no nome de qual jovem representaria melhor a cidade. E alguém, então, ergueu o braço, todos fizeram silêncio e disse e se dessemos para essa pessoa uma carruagem, para que ela pudesse levar também produtos aqui da nossa cidade, poderia levar obras de arte, alguns doces, pães, assim as pessoas poderiam tocar, provar. E se quisessem comprar, teriam que vir até aqui, na nossa cidade. Começaram a discutir, então, sobre que tipo de produtos eles colocariam na carruagem. E a coisa estava realmente esquentando dentro daquela sala, até que um ancião, um senhor com uma baba branca, grande, ergueu o braço, todos silenciaram e ele fez uma pergunta. Ele disse, olha, eu estou encantado com a iniciativa de vocês, mas se isso tudo der certo e muitas pessoas resolverem vir para o nosso povoado, estaria o nosso povo preparado para aproveitar as oportunidades? Fez-se um silêncio tremendo. E as pessoas ficaram ali refletindo, até que alguém quebrou o silêncio fazendo uma pergunta. Mas como preparar toda a população? E começaram, então, uma discussão, de novo, um brainstorm, até que alguém disse, e se chamássemos um mestre e ele viesse uma vez por semana para ensinar as pessoas da nossa cidade? Assim todos poderiam aprender ao mesmo tempo? Seria incrível? Sim, mas quem? Naquela época, havia um mestre naquela região, bastante famoso, mas ele tinha um método diferente de ensino. Mas como ele era muito famoso, alguém disse, poderíamos chamar Nasrundim? Sim, mas ele mora com poucos discípulos, ele é meio estranho, será que ele toparia falar para toda a cidade de uma só vez? E alguém disse, só vamos saber se perguntarmos a ele. Então saíram ali daquela casa onde estavam e algumas pessoas foram até onde morava Nasrundim com seus discípulos, explicaram para ele o projeto, Nasrundim pensou por alguns segundos e disse, ok, contem comigo, que dia? Aos domingos? Que horas? Às nove horas da manhã. Onde? Na Praça Central. Vamos construir um palanque para você falar para todos de uma só vez. Nasrundim disse, digam a todos que eu vou. Como ele era muito famoso, rapidamente, aquela história correu toda a cidade e domingo, pela manhã, por volta das oito horas da manhã, a cidade estava em peso na Praça Central. Tinha gente em pé, sentado, deitado, pessoas escoradas nas árvores. Às nove horas em ponto, Nasrundim chegou, subiu no palanque, olhou aquela multidão e disse, bom dia, povo deste lugar. E a multidão respondeu, bom dia, mestre Nasrundim. E ele fez uma pergunta, vocês sabem sobre o que eu vim falar aqui hoje? E a multidão respondeu, não, nós não sabemos. E ele disse, como é que vocês saíram de casa para ouvir uma pessoa e nem sabem sobre o que ela vai falar? Gente assim não merece me ouvir. E foi embora. Bom, naquela época, não tinha Whats, nem Face, nem Instagram, mas tinha um outro meio de comunicação que, de tão eficaz, dura até hoje, a fofoca. E rapidamente essa história começou a chegar nas cidades vizinhas, as pessoas ficaram curiosas. E o que aconteceu? No sábado, caravanas e mais caravanas começaram a chegar na cidade. As pousadas ficaram completamente lotadas, as casas dos parentes. E aí, domingo, não só toda a população estava na praça novamente, como aquelas centenas de pessoas que vieram de outras cidades. Tinha gente no chão, em cima das árvores. Nasrundim, às nove horas em ponto, chegou e viu três vezes mais pessoas que o domingo anterior. Então subiu no palanque, olhou aquela multidão e repetiu o ritual. Bom dia, povo deste lugar! E a multidão respondeu, Bom dia, mestre Nasrundim! E ele fez a pergunta, Vocês sabem sobre o que eu vim falar aqui hoje? E a multidão respondeu, Sim, nós sabemos! Ele disse, Bom, se vocês já sabem, eu não preciso contar. Tchau! E foi embora. As pessoas ficaram perplexas de novo, começaram aquele burburinho, e a história continuou ganhando cada vez mais cidades. Quinta-feira, da outra semana, caravanas e mais caravanas começaram a chegar. Pousadas lotadas, as casas dos parentes, pessoas acampando nos mais diversos lugares próximos àquela cidade. Domingo, dez vezes mais pessoas que o primeiro dia. Às nove horas em ponto, chega Nasrundim, sobe no palanque, olha aquela multidão. Gente no chão, em cima das árvores, dos telhados, das casas, não havia espaço para mais nada. Aquele silêncio mortal. Nove horas em ponto, Nasrundim repete o ritual. Bom dia, povo deste lugar! E a multidão responde, Bom dia, mestre Nasrundim! E ele pergunta, Vocês sabem sobre o que eu vim falar aqui hoje? E a multidão responde, Metade sabe, a outra metade não sabe. Ele disse, Então a metade que sabe, conta para quem não sabe. Tchau! E foi embora. Durante a semana, as pessoas encontraram Nasrundim no meio da floresta, colhendo algumas frutas e falaram, Nasrundim, se eu fosse você, não iria até a cidade domingo que vem? Ele disse, mas por quê? Olha, estão combinando de lhe pegarem e darem uma surra. Ele falou, mas o que eu fiz? Você fez todo mundo de bobo. Ele falou, mas eu só fiz o que vocês pediram. Como assim, Nasrundim? Vocês não queriam ficar famosos, que as pessoas das outras cidades viessem até a cidade de vocês? Elas não vieram. Bom, elas vieram, mas nós queríamos que você ensinasse ao povo. Ele falou, mas eu ensinei o principal. Como assim, Nasrundim? Ele disse, bom, veja, se você não sabe o que está procurando, como saberá que encontrou? Segundo, se você já acha que sabe, como aprenderá coisas novas? E terceiro, só tem um jeito de uma pessoa, uma cidade, crescer de forma sustentável. São aqueles que sabem, contando para aqueles que não sabem. Não se sabe se a história é verídica ou não, mas o fato é que nos faz pensar a respeito da importância de compartilharmos conhecimentos, informações, estratégias, ideias e o quanto isso pode se multiplicar de uma forma positiva. Eu sei que talvez você possa pensar, Gilberto, mas a gente tem que tomar cuidado com que tipo de conhecimento a gente compartilha. E eu concordo contigo. Eu acho que nós precisamos sermos mais responsáveis e compartilharmos conhecimentos que, de fato, não possam agregar com a vida de outras pessoas. Existem muitas informações e conhecimentos esparramados pelo mundo e, naturalmente, as pessoas se sentem motivadas a compartilhar mais aquilo que faz mais sentido para elas. Na medida que as pessoas vão aumentando o seu nível de consciência, naturalmente, elas começam a se identificar com conteúdos mais relevantes e compartilharem esse conteúdo com as pessoas com as quais elas convivem e amam e isso vai criando uma onda muito positiva. Então, pense aí. Que tipo de conhecimento, que tipo de informação seria muito legal se você pudesse compartilhar com mais pessoas? Lembre-se, conhecimento, quanto mais se divide, mais se multiplica. Eu estarei aqui, quarta-feira que vem, com um novo vídeo, uma nova reflexão. Espero você, tá bom? Um grande abraço e até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.